No livro de Provérbios capítulo 14, versículo 12, está escrito Há caminho que ao homem parece direito, mas ao cabo dá em caminhos de morte. Com certeza a coisa mais importante na vida de um ser humano é ser guiado pelo Espírito Santo de Deus, independente de cor, raça ou religião, até porque Deus não está preocupado com nada disso. Ele é o único que pode nos guiar por veredas que são agradáveis aos olhos do Senhor. Quando andamos no temor de Deus, dando lugar ao Espírito Santo em nossos corações, que é a sabedoria suprema e soberana, certamente não seremos enganados pelo nosso próprio coração nos momentos em que tivermos que escolher o caminho certo a seguir. Até porque a Bíblia diz em Jeremias capítulo 17, versículo 9, que enganoso é o coração do homem. Como também não seremos iludidos pelas astutas ciladas do diabo, que nos tenta diariamente a seguir direções que parecem ser boas, mas que no final trarão só dores e decepções, colocando em risco a salvação da nossa alma. Infelizmente, muitos que decidiram seguir a sugestão do inimigo ou do próprio coração sofreram ou até mesmo estão sofrendo graves consequências. No livro de Salmo capítulo 32, no versículo 8, a palavra de Deus diz, Imagina, meu irmão, cada um de nós sendo guiados pelo próprio Deus em todas as áreas de nossas vidas. É claro que mesmo seguindo a direção de Deus, teremos lutas e dificuldades, mas lá na frente, se não desistirmos, iremos desfrutar de coisas maravilhosas, porque a palavra do Senhor diz que o caminho de Deus é perfeito, conforme está registrado lá no livro de Salmo capítulo 18, versículo 30. Meu amado, independente de quem você seja ou de seu passado, Deus tem planos para você. Te encorajo a buscar a Deus através de sua oração em nome de Jesus, para que o Senhor revele o desejo dEle para a sua vida, que é bom, perfeito e agradável. Porque com certeza agindo assim, não só teremos uma vida abençoada aqui na Terra, como também o mais importante de tudo, a salvação da nossa alma. Eu sou o Marcelo Oliveira e esse foi mais um vídeo para te abençoar. Se você gostou dessa mensagem, compartilha com seus amigos e familiares e se inscreva aqui no meu canal. Que Deus abençoe e que a paz do Senhor reine em seu coração.